Agora nosso recado é pra você que tá solteiro, tá solteira, pensando em se casar, viu? Hoje é dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Repórter Rubens Nakato tá na paróquia que leva o nome do Santo Imprudente. Ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, segundo os católicos aí, né, qual que é o procedimento pra ter sorte e conseguir um marido ou uma esposa? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Bom, como manda a tradição católica aí, né, quem é aqui um pedaço do pão de Santo Antônio é responsável aí, viu, pela realização do pedido. Agora, como todo mundo sabe, você já disse também, Santo Antônio famoso, né, como Santo Casamenteiro, mas conhecido também como Santo dos Pobres. Afinal, como diz o histórico, né, da Igreja Católica, ele distribuía pães às pessoas menos favorecidas. Está aqui no altar pra todos os devotos virem hoje aqui contemplar a imagem do santo, afinal, hoje é dia dele, né. E olha, além aqui do pão abençoado também, tem o bolo da sorte. O bolo da sorte tá sendo distribuído no salão paroquial, que fica bem ao lado aqui da paróquia, da igreja. E ele fica ali refrigerado, reservado, certinho, para que os fiéis possam adquiri-lo. Como manda a tradição também, quem pegar ali um pedaço do bolo, né, e tiver a sorte de encontrar a medalhinha, também tem o pedido atendido, viu. Os pães ficam aqui no altar para distribuição aos devotos, aos fiéis, e hoje tem programação especial nesse dia de Santo Antônio. Tem missas programadas para as três da tarde e também às oito da noite e a igreja fica aberta aqui para todos os fiéis virem até a igreja. Casa grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Prudente. Nakato não precisa, já arrumou uma esposa, então não tem que procurar a medalhinha no bolo aí nesse dia de Santo Antônio. Um bom dia pra você e um bom trabalho. Na Arassatuba, uma missa começou agora, pouco ao meio-dia, mais tarde, às sete e meia da noite, tem outra missa com procissão. Paróquia de Santo Antônio de Pádua fica na Rua Liberdade, número 142. Olha, em Rio Preto, na paróquia Santo Antônio de Lisboa, tem missas às três da tarde e às seis da noite. Logo depois tem quermesse. A igreja fica na Rua Tocantins, número 290, na Vila Goios. Já na paróquia Santo Antônio de Pádua, que fica na Rua Natalina Cais da Silva, 141 no Jardim Santo Antônio, a missa começa às oito da noite, seguida então de uma procissão.